Então não se emociona não, não leva pro coração, sem essa de se apegar Porque nós pega, mete gostoso, mas só que nós é cachorro e nunca vai se apaixonar É Bucky Power Blank Vem, amor, me tem esse momento, vai com tudo dentro Amanhã cê não vai me achar É tão pouco se fosse sua última vez Se fizer gostoso, agora eu posso voltar Vagabundo é o nome que tu gosta, que deixa amar e que te bate na cama Até vou te gozar Sei que você gosta quando eu puxo seu cabelo com o dedo no seu grilo e falo Te amo sem te amar Falo que te amo sem te amar Falo que te amo sem te amar DJ LP, pra ver seu povo que eu sei que o Brasil conhece Eu sei que você já tá doida pra sentar Se impressionou quando a ponta é de mira lazy É do alto ou do laje é um que eu vou te botar O que acontece na treta fica na treta Bate o papo hoje ninguém vai te esplanar É só socar, nitro ou do mal É só socar, tomo forte na sua vuceta Eu sei que tu vai gostar a te esplanar É só socar, tomo forte na sua vuceta Vem, 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 vem Eu quero, eu quero, eu quero viver Eu quero sentar na pica Eu quero viver, eu quero sentar na pica Eu quero sentar na pica Eu quero sentar na pica, eu vou lá ser e ficar Eu quero sentar na pica, eu vou lá ser e ficar Eu quero sentar na pica, eu vou lá ser e ficar